Já estamos aqui com o nosso mise en place bem organizado da parte do preparo então que nós vamos fazer que é um cassoulet utilizando uma versão com ingredientes variados assim quando se pensa em cassoulet lá o início era até com caça, com as carnes de caça, as carnes de ganso, de pato e aí foram entrando os embutidos e até por último entrou até os frutos do mar aí nessa preparação mas hoje eu vou fazer então com mistos de carnes, vou utilizar carne bovina, suína e de ave vou utilizar aí então nos embutidos vou utilizar uma linguiça toscana, uma linguiça fresca e vou utilizar o bacon e nos aromáticos aqui vou utilizar então o salsão, a cenoura, alho, cebola, vou acrescentar um pouco de tomate e aí temos o nosso feijão cozido já e o nosso caldo. O caldo eu fiz, utilizei um pouco do caldo da coxão do feijão e fiz um caldo também das carnes, utilizando a para dessas carnes com aromáticos eu fiz um caldo então, juntei esses dois, então eu tenho o caldo aqui para o preparo aqui temos o champignon também, eu vou acrescentar nessa preparação para que fique juntando todos esses sabores, tanto dos aromáticos, das carnes em si tenha uma excelente finalização de aroma, sabor e texturas vou levar para uma salteze, iniciando com um pouco de azeite e manteiga, selando as carnes estando seladas as carnes, deixo separado e acrescento numa panela ou numa cassarola o bacon esse bacon estando frito, eu vou entrar com os aromáticos esses aromáticos estando ali já incorporados, murchou um pouquinho aí eu volto então com as carnes, acrescento as carnes, o feijão dou um pouco de ponto de sal, vejo como é que está e aí eu vou finalizar então com o caldo muito bem, com as nossas carnes já temperadas, sal e pimenta fiz a selagem, dorei essas carnes, estão agora já todas seladas vamos começar a colocar os ingredientes na panela agora olha o nosso ensopado, já está bem delicioso, vamos colocar o nosso cheiro verde e uma boa pitada de tomilho fresco vamos ver como ficou muito bem, está aqui a nossa preparação e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri